Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo, olá amiga Ouvinte, seguidor Nas nossas redes sociais Nós estamos iniciando mais um programa Estudos das Obras de Emmanuel Em que nós nos propomos A estudar a coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Trazendo as mensagens que Emmanuel Também nos proporcionou Esse nosso programa, ele é gravado Mas eu gostaria de receber de vocês Alguns contatos, perguntas Algum esclarecimento que vocês necessitem Vocês podem enviar as reclamações, as sugestões E para isso nós temos aqui O telefone 21-3386-1400 Ou pelo WhatsApp O 21-984-867633 Ou ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Radio Rio de Janeiro É importante que vocês façam contato conosco Para que a gente possa justamente melhorar Esclarecer Enfim, nos colocamos à disposição de todos vocês Eu fico aguardando o contato Hoje nós selecionamos uma mensagem do livro Pão Nosso É a mensagem número 31 Com caridade Nós estamos entrando aí num período importante Com toda essa transição do nosso planeta Todo momento nós devemos estar revendo Os conceitos cristãos que nos foram passados Através de Jesus De tantos mensageiros que ele nos encaminhou E em particular o Emmanuel Que nos alerta para o nosso dia a dia Então nós vamos ouvir a mensagem Na voz da nossa locutora Adriana Souza Com caridade Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade Paulo, primeira carta a Coríntios Capítulo 16, versículo 14 Ainda existe muita gente que não entende outra caridade Além daquela que se veste de trajes humildes Aos sábados ou domingos Para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte Que aguarda calamidades públicas Para manifestar-se Ou que lança apelos comovedores Nos cartazes da imprensa Não podemos discutir as intenções louváveis Desse ou daquele grupo de pessoas Contudo, cabe-nos reconhecer Que o dom sublime é de sublime extensão Paulo indica que a caridade Expressando o amor cristão Deve abranger todas as manifestações de nossa vida Estender a mão e distribuir reconforto É iniciar a execução da virtude excelsa Todas as potências do Espírito, no entanto Devem ajudar-se ao preceito divino Porque há caridade em falar e ouvir Impedir e favorecer Esquecer e recordar Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés Serão aliados das mãos fraternas Nos serviços do bem supremo Cada pessoa, como cada coisa Necessita da contribuição da bondade De modo particular Homens que dirigem ou que obedecem Reclamam-lhe o concurso santo Afim de que sejam esclarecidos No departamento da casa de Deus Em que se encontram Sem amor sublimado Haverá sempre obscuridade Gerando complicações Desempenha tuas mínimas tarefas Com caridade Desde agora Se não encontras retribuição espiritual No domínio do entendimento Em sentido imediato Sabes que o Pai Acompanha todos os filhos devotamente Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa Então nós vemos aqui no livro Pão Nosso Essa lição Número 31 Com caridade Que é sempre oportuna Então nós vemos Paulo Mais uma vez nos lembrando Que todas as vossas coisas Sejam feitas com caridade Muitas pessoas traduzem caridade Paulo em diversos momentos Ele fala caridade e amor Ou amor Caridade como o amor verdadeiro Então nós vamos encontrar Em vários Evangelhos Com várias traduções Ora com caridade Ora com amor Mas o nosso entendimento é bem claro Paulo nessa mesma epístola aos coríntios Ele vai falar Aquela célebre Composição maravilhosa Uma verdadeira oração Que fala do amor Então nós fomos buscar Essa carta aos coríntios E a gente Entendeu aqui Que é uma carta de aconselhamento O que o Paulo está fazendo É se comunicando Com a congregação cristã Na cidade de Corinto E que estava passando Por algumas dificuldades Então ele tinha que passar Algumas instruções Para que as coisas fossem esclarecidas E nesse momento Ele percebe Que a igreja De Corinto Ela estava com Uma Dissensão Com uma situação de desordem Tinham problemas É incrível Iniciava o cristianismo As primeiras igrejas As primeiras congregações De cristãos Para Aprenderem o evangelho Iniciarem a sua prática Mais Diretamente Mais organizadamente E aí Começam as dissensões E Paulo precisa mandar Essas instruções Porque senão As pessoas acabam se perdendo Mais uma vez As nossas interferências As nossas interferências São permanentes Nós Através do nosso orgulho Da nossa vaidade Nós interferimos E constantemente Os dirigentes Aqueles que estão Mais alertados Mesmo não sendo dirigentes Tem O dever Mesmo De nos alertar Para que a gente Não se perca Afinal de contas Nós sabemos Que temos Os nossos irmãos Os nossos irmãos Com quem ainda Nos sintonizamos E que eles Não querem Que a gente progrida Então de certa forma Eles dificultam A nossa caminhada Por nossa invigilância A culpa não é deles Nós é que os atraímos Sabemos bem disso Então Paulo Ele começa Explicando Sobre os dons E ele diz Que os dons São dados Por um único Deus Para o cumprimento Da sua obra Na terra Então é interessante Porque Se Deus Que nos deu Os dons Esses dons Quais seriam Um tem o dom Da palavra O outro tem o dom Do canto O outro tem o dom De ensinar O outro tem o dom De fazer E assim por diante Todos nós temos dons São as nossas capacidades E que a gente Precisa desenvolver Tudo isso Nos foi dado Para cumprir A obra de Deus Na terra Então nós somos Coparticipantes Da criação E temos essa responsabilidade E ao mesmo tempo Deus nos coloca Sabendo que somos Capazes de realizar Ele não coloca Nenhuma tarefa Para nós Que a gente Não conseguiria fazer Às vezes é difícil Mas a gente vai conseguir Depende do nosso esforço Da nossa Dedicação E o Paulo Aproveitando Ele busca Situar a igreja Então como um só corpo E os cristãos Como membros Desse corpo Então essa união Das pessoas Ela é importante Cada um com seu dom Em benefício do todo No corpo humano Não é assim? Cada órgão Tem a sua função Específica E tudo concorre Para que o ser humano Tenha uma vitalidade Capaz De que ele possa Realizar todas as suas tarefas Todas as suas funções E Mantendo este corpo Equilibrado Poder ser instrumento De instrução De aperfeiçoamento De nós espíritos Então Esse corpo É para que nós Possamos manifestar Esses dons Espirituais Que recebemos Na própria igreja Quer dizer No próprio grupo Onde nós Estamos agregados No nosso caso Espíritas No nosso centro Espírita Por exemplo Nosso grupo Espírita De tal maneira Que cada um Tem a sua função Cada um tem a sua capacidade Mas todos Devem estar Trabalhando Em conjunto Para que o resultado Seja o melhor possível E ele lembra Também De uma palavra Chamada Profecia A profecia Ela tem muito sentido De previsão De acontecimento futuro Pessoal O profeta Fica adivinhando O que vai acontecer No futuro Lá no antigo testamento Ele era usado Muitas vezes Agora Nós temos que entender Que a profecia Na verdade É essa capacidade De comunicar A mensagem de Deus Às pessoas Dando esclarecimento Advertência Correção E encorajamento Esse é o verdadeiro profeta É aquele que vem Para esclarecer Aquele que vem Para advertir Quando necessário Para corrigir Os rumos Nos orientar E encorajar Dar esperança Dar esperança Dar capacidade Às pessoas Para acreditarem Que todos nós Somos capazes E no primeiro De corintios 14 e 3 Ele coloca Aqui Mas o que profetiza Fala aos homens Para edificação Exortação E consolação Então quer dizer Cada um de nós Tem a sua tarefa Todos nós Podemos contribuir E devemos Depois ele trata De uma série De assuntos E já no finalzinho Do capítulo 15 Ele vai dizer Para a gente O seguinte Recomenda Aos cristãos Que fossem firmes E constantes Em seus caminhos Ciente de que Os trabalhos De evangelismo De evangelização Na obra divina Não seriam em vão Então Todos nós Temos que ter Essa firmeza Essa constância No caminho Que nós escolhemos Jesus mostrou o caminho Nós temos que ter Essa firmeza E constância Às vezes vamos vacilar Às vezes vamos cair Mas é isso Que é o bonito Na vida Nenhum de nós Consegue percorrer A trilha Sozinho Nós precisamos Uns dos outros E um apoiando O outro A gente consegue chegar Então Entre Esse trabalho Que nós precisamos Realizar A evangelização Ela é fundamental Evangelizar os outros Sim Mas principalmente Evangelizar A nós próprios Nos transformarmos Através de todos Aqueles ensinamentos Que a gente vai colhendo E observando Os dons As capacidades Daqueles que estão Junto conosco No nosso grupo Então É mais um ensinamento De Paulo Que ele nos coloca Aqui E mais à frente Ele vai falar Sobre A caridade E fala Especificamente Em recurso Em dinheiro Para ajudar O povo de Deus Então Já naquela época Havia necessidade De recurso Os cristãos Os cristãos Principalmente Esses evangelizadores Eles caminhavam De uma cidade Para outra De uma igreja Para outra E eles precisavam Sobreviver Essas igrejas Elas acolhiam As pessoas Esses cristãos E tinha que alimentá-los Tinha que dar condições A eles De sobrevivência Então Paulo Ele coloca Aqui claramente Todos os domingos Cada um de vocês Separe e guarde Algum dinheiro De acordo Com o que Cada um ganhou Então ele está Dizendo o seguinte Quem puder Contribuir Contribua Cada um Com aquilo que puder Uns poderão mais Outros poderão menos E tem a passagem Inclusive Da Do óbulo Da viúva Aquela senhora Que deu Tudo que ela tinha Então hoje a gente Entende Que não é exatamente Assim Nós não devemos Dar todo o nosso Recurso Afinal de contas A gente precisa Sobreviver Na vida moderna O recurso Econômico Ele é fundamental Precisa Para que a gente Possa sobreviver Alimentação Remédio Vestuário Enfim As necessidades Básicas Que todos nós Temos Agora Temos que entender Que O grupo Espírita O templo Espírita Casa Espírita O grupo Que se reúne Para divulgar O evangelho Para realizar Uma das partes Da caridade Ele precisa Realmente Desses recursos E aqui Ele fala Claramente Então para nós Da caridade material Quando a pessoa Reserva uma parte Dos seus recursos Para ajudar Este grupo Esta igreja Ele está fazendo A caridade material Agora A maior caridade Não é essa Essa é importante A maior caridade É a doação De si próprio É quando as pessoas Vão para os grupos E dão de si É o companheiro Que passa uma noite Da madrugada Em claro Levando A caridade material Para aquele Que está na rua Que não tem Uma casa Por exemplo É o companheiro Que sai Do seu conforto E vai para uma casa Espírita Fazer o acolhimento Daquele que chega É aquele outro Que vai fazer A merenda Das crianças É aquele outro Que vai lavar O banheiro Aquele outro Que vai varrer A casa Enfim Tem tarefa Para todo mundo Dentro de uma instituição Qualquer que seja ela Todos têm capacidade Todos podem Realizar E o Paulo Já no finalzinho Das suas palavras Nesta carta Ele vai dizer Que nós estejamos alertas Fiquemos firmes Na fé Sejamos corajosos Sejamos fortes Que tudo O que vocês fizerem Seja feito Com amor Então Aqui é que é O mais importante Não adianta Eu pegar a vassoura Para varrer o chão E Quase quebrar a vassoura Empurrando a vassoura Empurrando o lixo Fazendo poeira Passando no pé Das pessoas Então Tudo a gente Tem que fazer Com cuidado Com educação Inicialmente Respeitando as pessoas Que estão No ambiente Mas não fazer Por obrigação Ah me mandaram Eu fiz Não era isso Que eu queria Então não é isso Que ele está falando É aceitar Com naturalidade As suas tarefas Se propor a fazer E já que vamos Fazer alguma atividade As manifestações Estar lá Estar lá pacientemente Atendendo As pessoas Entender Fazer a sua Tarefa ali Com toda atenção Com toda atenção Com todo cuidado Com amor Então Isso faz parte A própria educação Ali um pouquinho É aceitar uma habilidade E foi bom E assim a gente Vai seguindo E o Emmanuel Ainda nos coloca Tempo virá Em que a boca Os ouvidos E os pés Serão aliados Das mãos fraternas Nos serviços Do bem supremo Ou seja Nós não vamos Mais falar Maledicências Não vamos Mais criticar Quem quer que seja Nós vamos Colocar o nosso Ouvido À disposição Do nosso irmão Vamos ouvi-los E quando nós nos dirigimos Para algum lugar Nós vamos Para ajudar Então essa caridade Ela começa Dentro de cada um De nós O Emmanuel Ainda diz Cada pessoa Como cada coisa Necessita Da contribuição Da bondade De modo particular Então não é só O outro que necessita Eu também E eu vou colher Exatamente aquilo Que eu planto Se eu trato o outro Com bondade De imediato O outro vai me tratar Com bondade É natural isso E ele nos lembra Homens que dirigem Ou que obedecem Estão precisando Do concurso santo Dessa caridade Então não é porque Chefe que ele não precisa O chefe também Precisa de oração Precisa também Que as pessoas Que estão subordinadas A ele funcionalmente Que prestem Uma reverência Que possam atendê-lo Que faça o seu trabalho O melhor possível Para que o chefe Possa dar conta E o chefe Por sua vez Tem que olhar As pessoas Que estão ali Ao comando dele Que estão ali Sendo dirigidas Por ele Para que ele também Perceba As necessidades Daquelas pessoas E não simplesmente Mande e cobre Ele tem que Perceber Que aquelas pessoas Passam pelas mesmas Necessidades Que ele Então essa relação De fraternidade Ela é fundamental E como O Emmanuel Ainda nos alerta Sem esse amor Sublimado Quer dizer Esse amor Que a gente Procura elevar Ao máximo Haverá sempre Obscuridade Gerando complicações Tudo aquilo Que eu não faço Por amor Ele pode gerar Complicações É a palavra Que soa mal Que o outro Interpreta mal Ou viu errado E até a gente Corrigir isso Leva um tempo Até para corrigir Nós temos que ter amor E Emmanuel Complementa Desempenha Tuas mínimas Tarefas Com caridade Desde agora Não é deixar Para amanhã É agora Neste momento Na hora Que você está Se relacionando Com seu irmão E você está Tendo ali Uma conversa Frente a frente É a hora De você Já iniciar A caridade Porque essa Retribuição espiritual Ela vai acontecer Mesmo que você Não encontre No companheiro Nós sabemos Que o nosso pai Ele vai nos trazer O conforto E vai nos dar Tudo aquilo Que a gente precisa E o companheiro Que não conseguiu Ele vai sentir A dificuldade Até que ele aprenda A tratar todos Com amor Com caridade Então Esses alertas Do Emmanuel De Paulo São muito importantes E o Emmanuel Termina Há pedras E espinheiros Quem não os tem Todos nós temos No nosso caminho E ele dá A fórmula Fixa-te Em Jesus E passa Ou seja Sigamos O exemplo Do Mestre Façamos o melhor Que nós pudermos E sigamos Em frente Porque Deus Está conosco Jesus Está conosco E no final Tudo passa Muita paz A Rádio Rio De Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio P sulphó A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio